E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, sou professor de Ciências Humanas e Suas Tecnologias do componente de História. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho escuro, uso ele curto, tenho uma barba também castanha, uso ela um pouquinho mais comprida, estou com a camiseta do projeto na cor vinho ou magenta e o fundo aqui atrás é branco, nosso quadro branco do prênem. Então, hoje é a nossa primeira aula de História, a gente vai falar sobre a História do Brasil e o nosso tema é Cultura e Patrimônio. E a gente vai ter aí uma problemática, uma situação, um problema, que é como lidar com a memória e os monumentos da escravidão. Se vocês quiserem também, vocês podem seguir ali no Instagram, que eu vou postar algumas questões, vou postar conteúdo e algumas dicas também para fazer o Enem. Então, vamos lá? A gente vai começar dando uma introdução sobre o que é a História. E essa palavra, ela tem dois significados distintos. A História, ela se refere, ao mesmo tempo, aos acontecimentos do passado, aquilo que aconteceu, os fatos. Mas, às vezes, a gente fala em História também para se referir ao conhecimento histórico, ao que se sabe sobre esse passado. E é importante a gente ter em mente que o que aconteceu e aquilo que a gente sabe sobre o passado são coisas muito diferentes. E a gente costuma chamar esse conhecimento histórico de historiografia. A historiografia, então, seria essa escrita do conhecimento histórico dentro do campo das ciências humanas, uma escrita científica sobre o passado. E essa palavra também já mostra uma relação muito forte que existe entre o conhecimento histórico e a escrita. Tradicionalmente, se considerava que só podia produzir História sobre períodos que tivessem escrita. Por quê? Pela questão dos relatos. O conhecimento histórico, ele é um conhecimento que ele é indireto, parcial, subjetivo. Então, o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que a gente não sabe, a gente não conhece aquilo que aconteceu. O que a gente tem são vestígios do passado. E o historiador, ele depende desses vestígios, então, para produzir o seu conhecimento. Ele tem um acesso indireto a esse passado. E as formas que a gente pode interpretar os acontecimentos humanos são muito variadas. E dependem muito da nossa cultura, dos nossos valores. Então, é por isso que a história, ela é subjetiva. Ela muda de acordo com os valores e com a cultura da pessoa que está interpretando esse passado. E, como eu falei para vocês, então, tem essa questão, essa relação entre o conhecimento histórico e a escrita. Hoje em dia, os historiadores já pensam de uma forma diferente. E a gente sabe que a gente pode produzir conhecimento histórico de sociedades que não possuíam escrita. Mas isso fica um pouco mais difícil. Por quê? Porque a gente não tem, então, os relatos dessa sociedade. O que a gente tem, em grande parte, são vestígios da cultura material. E, por causa dessa diferença, então, sobre esse acesso que a gente consegue ter a povos que têm escrita, deixam seus relatos escritos, e povos de sociedades que são ágrafas, que não possuem escrita, se dividiu, então, a história em dois grandes períodos. O período anterior à escrita seria pré-histórico. Nessa concepção já um pouco ultrapassada de que sociedades sem escrita não teriam história. Hoje em dia, a gente sabe que eles têm história, sim, mas essa denominação continua. E, depois da invenção da escrita, então, seria o período histórico dessas sociedades. Além disso, então, é importante a gente pensar que existem outras formas de transmitir relatos, além da via escrita. Os relatos, eles podem ser transmitidos pela oralidade, eles podem ser contados. Esses relatos também podem vir na forma de imagens. E tudo aquilo que sobrevive do passado pode ser considerado um vestígio. Pode, de alguma forma, dar um testemunho sobre aquilo que aconteceu. E a gente vai chamar esses vestígios, então, de fontes históricas ou documentos. Tudo aquilo que é inquirido pelo historiador se torna um documento, uma fonte. E, antigamente, também se considerava que essas fontes, esses documentos, tinham que ser oficiais e relatos escritos. Hoje em dia, já se ampliou essa noção e o historiador, então, trabalha com diversas fontes. E algumas dessas fontes podem ser, inclusive, documentos que não tinham a intenção de dar um testemunho do passado. Às vezes, uma espada pode ser um documento histórico. A pegada de um caçador-coletor que ficou fossilizada também é uma fonte, também é um documento. E também pode nos relatar um pouco sobre como as pessoas viviam no passado. E, para trabalhar, então, com esses períodos em que não se existe um relato escrito, existe uma ciência, uma disciplina, que é a arqueologia. A arqueologia, então, procura conhecer as sociedades humanas através da sua cultura material, através da produção, então, dos objetos, de edificações. E a arqueologia tenta buscar, tenta encontrar, então, esses vestígios do passado, esses objetos da cultura material que perduraram, que sobreviveram à passagem do tempo. E a arqueologia, então, é muito importante para a gente estudar esses povos pré-históricos. E aqui a gente tem esqueletos humanos que são muito importantes para a história do Brasil e da América. A gente tem a questão, então, de como a América foi povoada, como a humanidade chegou aqui. E a gente tem um fóssil brasileiro, que foi encontrado em Minas Gerais, muito importante, que é o crânio da Luzia, que seria, então, a pessoa mais antiga das Américas que a gente conhece, que a gente tem o vestígio da sua existência. E a Luzia, ela viveu entre 12 a 13 mil anos atrás. E o que isso quer dizer, então? Quer dizer que, há pelo menos 12 ou 13 mil anos, a América já estava povoada por seres humanos. A história, ela é um saber lacunar, então, a gente não tem vestígios exatos, precisos, de como essa chegada aconteceu, de como chegaram os primeiros moradores da América. E o que a gente tem de vestígio, então, é a Luzia, que nos permite afirmar que há pelo menos 12 mil anos já haviam seres humanos aqui. E aqui, essa outra imagem, a gente tem dois esqueletos humanos. De um lado, a gente tem o crânio da Luzia, sobre vários ângulos. E a gente tem um outro esqueleto de 10 mil anos atrás, que é muito interessante, que ele está em posição fetal. E o que isso nos demonstra aí? Nos demonstra ritos fúnebres, uma prática humana também muito importante, e que demonstra esse desenvolvimento da cultura, da sensibilidade humana, de se importar com os outros e de precisar, então, fazer um rito para marcar a morte das pessoas, para marcar a passagem. E esses vestígios, esses restos mortais das pessoas que viveram no passado, também são uma fonte histórica. Também, quando são inquiridos pelo historiador, se tornam, de uma forma, também documentos históricos. E aqui a gente tem também uma pintura rupestre do Parque Nacional da Serra da Capivara. A gente tem, então, uma parede de pedra de uma caverna. E desenhados, e aí, em uma cor meio vermelho, meio amarronzada, vários animais e pessoas, então, caçando esses animais. Essa cena, ela é um testemunho de tempos pré-históricos no Brasil. E ela também é um patrimônio muito importante do nosso país. A gente vai discutir, então, daqui a pouquinho, o que é patrimônio. Mas, antes, vamos resolver juntos aqui uma questão do Enem, a questão 54 do Enem 2020, do Caderno Azul. Então, eu vou ler para vocês o texto da questão. A arte pré-histórica africana foi incontestavelmente um veículo de mensagens pedagógicas e sociais. O Sam, que é um povo africano, que constitui hoje o povo mais próximo da realidade das representações rupestres, afirmam que seus antepassados lhes explicaram sua visão do mundo a partir desse gigantesco livro de imagens, que são as galerias. A educação dos povos que desconhecem a escrita está baseada, sobretudo, na imagem e no som, no audiovisual. Então, as representações rupestres são essas pinturas das cavernas que a gente viu ali no slide anterior. E agora, vamos para o enunciado da questão. De acordo com o texto, a arte mencionada é importante para os povos que a cultivam por colaborar para... Então, qual que é a importância dessa arte que ele mencionou no texto? Ela era importante para a transmissão dos saberes acumulados? Então, no texto, ele realmente fala que essa arte, em sociedades que não tinham escrita, ela ajuda na transmissão dos saberes. Essa questão aí, me parece que está tudo certo com ela. Na alternativa B, ela seria importante, então, para a expansão da propriedade individual. Bom, o texto não fala nada sobre propriedade individual, então, essa questão aí parece ter nada a ver. Alternativa C, ruptura da disciplina hierárquica. Então, o texto tampouco fala sobre hierarquia ou disciplina. Então, a gente também elimina aí a questão C. Na alternativa D, surgimento dos laços familiares. Isso é muito importante, por quê? No texto, a gente vai perceber que ele fala sobre os antepassados, mas esse não é o assunto principal do texto, então, eu também posso descartar essa alternativa. E a alternativa E, rejeição de práticas exógenas. Aqui a gente percebe como é importante a gente ter vocabulário para fazer as provas de humanas. Então, a gente fica se perguntando, o que é exógeno? E exógeno é aquilo que vem de fora. Exo sempre vai querer dizer aquilo que é estrangeiro. E ele tampouco fala aqui sobre essa relação com outros povos. O que o texto afirma é que, para o povo sã, as imagens são importantes para transmitir conhecimento. Então, interpretando o texto inicial, eu posso afirmar com toda certeza que a alternativa correta, então, é a A, transmissão dos saberes acumulados. E a gente chega agora, então, na nossa situação problema. Como lidar com a memória e os monumentos da escravidão? E aqui nesse slide, a gente tem uma imagem, que é da escultura do Borba Gato, que está na cidade de São Paulo. É uma escultura enorme, que tem 13 metros de altura. E que, em 24 de julho do ano passado, essa estátua, então, sofreu uma ação. Ela foi vandalizada, colocaram fogo nessa estátua. E a gente vai conversar um pouquinho. Por que colocaram fogo nessa estátua? O que ela representa? E aqui do lado tem uma outra imagem, que é o Monumento às Bandeiras, que também é um monumento da cidade de São Paulo. Esse monumento aparece aqui, pichado, de rosa, de verde, de azul. É um monumento que tem um homem a cavalo, imponente, olhando para trás, com várias pessoas juntas, puxando uma canoa. E o Monumento do Borba Gato, essa outra foto à esquerda, mostra um colonizador, um homem branco, de barba, chapéu, com roupas mais tradicionais, com uma espécie de uma espingarda, um rifle, e pegando fogo, com bastante fumaça. Para a gente falar um pouco sobre essa situação-problema, sobre como lidar com a memória e os monumentos da escravidão, a gente tem que elucidar um pouco esses dois conceitos. O que é memória e o que é monumento? E essas duas questões têm relação com o que eu falei antes, sobre as fontes, sobre a documentação que os historiadores usam. Então, a memória é uma palavra que nos remete à lembrança que as pessoas têm dos acontecimentos. Mas, às vezes, tem vários tipos de memória. Tem a minha memória, mas também existem memórias coletivas. A gente pode pensar que o diário, por exemplo, é uma forma de manter a minha memória num suporte escrito. Então, a memória vai muito além das lembranças individuais que as pessoas têm. E, na história, a gente pode considerar, de um modo um pouco grosseiro, assim, que a memória é a matéria-prima do trabalho do historiador. Que a história, enquanto um conhecimento científico, se vale da memória, então, para produzir este conhecimento sobre o passado. E o monumento? O monumento, ele seria uma homenagem, uma produção de uma sociedade que procura se conectar ao passado. Então, o monumento é algo produzido para lembrar um momento que já passou. E o monumento, ele tem uma relação, então, com o documento. Qual que seria essa relação? A gente pode pensar ambos pelas suas diferenças, que o documento, então, ele geralmente é um testemunho do passado, que ele é involuntário. Eu dei o exemplo de uma espada. A espada, ela era feita lá na Idade Média e ela era uma arma. Ela era utilizada em combate. A ideia não era que essa espada perdurasse até hoje em dia como um testemunho de como eram as armas naquela época. O documento, então, ele foi feito lá no passado para ter uma utilidade outra do que o relato. E o monumento? O monumento, ele já tem uma intenção de lembrança, uma intenção de remeter ao passado, de lembrar de um momento, então, que, em teoria, é importante, é significativo para a nossa sociedade. E essas duas imagens aqui do Borba Gato e do Monumento às Bandeiras são monumentos que foram construídos para celebrar o Borba Gato, para celebrar os 400 anos do bairro Santo Amaro. E aqui o Monumento às Bandeiras, também feito para celebrar uma data comemorativa de São Paulo. Qual seria o problema, então, desses monumentos? Os bandeirantes, eles participaram, então, da colonização do Brasil, do desbravamento do território. E, por vezes, em São Paulo, principalmente, eles são narrados, são descritos como heróis, que ajudaram a fundar o Brasil. Mas os povos indígenas ressaltam uma outra característica desses bandeirantes, que eles foram responsáveis por escravizar pessoas indígenas. E o que se questiona aqui é por que a gente vai homenagear pessoas que escravizaram? Será que, então, esses são os nossos heróis brasileiros? São escravagistas? E pensar que esse monumento, também, ele pode ser extremamente ofensivo para as pessoas indígenas, porque representa para elas, então, o massacre do seu povo, o desrespeito que eles sofrem e vêm sofrendo até hoje. O Ailton Krenak vai dizer que os indígenas estão em guerra desde 1500. Então, esse é um monumento que celebra essa guerra, que celebra essa matança. Então, é interessante que a população possa dialogar e debater o significado desses monumentos e até que ponto a gente concorda com eles, até que ponto a gente ainda quer celebrar esse passado. E aqui a gente pode pensar que essa divisão entre monumento e documento, ela tem também as suas proximidades, de que quando o historiador seleciona um documento para ser um relato do passado, o historiador, de certa forma, torna esse documento um monumento. Ele torna esse documento algo que nos leva para o passado. E o monumento, esses monumentos à bandeira e ao borbagato, eles também têm um lado que eles são um documento. É muito importante a gente perceber que eles não são um documento do período colonial. Eles foram produzidos no século XX. Então, eles não estão nos relatando aqui como eram as coisas lá no tempo do borbagato, no tempo das bandeiras. Eles são um documento do quê? De uma sociedade que, no século XX, resolveu homenagear essas figuras. Então, ele é um documento que nos mostra que esse período colonial, que hoje em dia a gente acha que tem que ser problematizado pela sua violência, pelo desrespeito aos outros povos e pela imposição cultural, ali na década de 50, 60, algumas pessoas achavam que isso não era ofensivo. Algumas pessoas resolveram, então, celebrar e, de certa forma, acabaram celebrando junto a violência colonial, ou acabaram demonstrando um certo descaso com essas vidas indígenas. E, em contraponto a esses monumentos, que celebram esse passado colonial, violento, problemático, eu resolvi trazer o enredo da Mangueira de 2019, enredo que foi campeão, de uma música chamada Histórias para Ninar Gente Grande. E eu trouxe aqui um trecho dele, em que a Mangueira vai dizer, Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Então, o que a Mangueira está falando aqui? E antes de problematizar um pouquinho essa música também, eu trouxe uma imagem do desfile da Mangueira de 2019 e um dos carros alegóricos traz uma representação exatamente desse monumento às bandeiras, mas ele está pichado com as palavras ladrões e assassino. Então, traz esse bandeirante em cima do cavalo, imponente, trazendo indígenas e pessoas negras escravizadas atrás de si. Só que daí eles resolveram dizer esse monumento está homenageando o quê? Está homenageando um assassino, um ladrão, segundo a Mangueira. E o que a música vai dizer? Ela vai contrapor, dizendo que os nossos heróis, então, não são esses dos monumentos, das pinturas, dos retratos. Os nossos heróis são mulheres, tamoios, mulatos. A gente precisa lembrar de um país que não vem sendo contado nas histórias, que não está retratado, às vezes, nos museus, mas que para a Mangueira é o nosso país, é a nossa história. Eles vão falar também dos nossos heróis de barracões. E vão chamar a atenção para uma questão muito importante, que é da representatividade, de como, por vezes, a gente fala pouco sobre as mulheres na história, sobre como a gente fala pouco dos indígenas, representados aqui pelos tamoios, sobre como a gente fala pouco sobre pessoas negras, sobre os africanos e seus descendentes, de uma história, então, que fale mais do povo e menos desses heróis que praticaram a escravidão, que praticaram a violência contra outros povos. Ela está se questionando sobre o que a gente vai fazer com esse passado colonial. E eu acho que a Mangueira nos dá uma alternativa, um caminho interessante, que é dizer, a gente precisa trabalhar esse passado, a gente não quer, de forma alguma, destruir a memória desse momento, mas a gente quer homenagear outras pessoas e a gente quer também falar sobre a história, não só dos poderosos, não só dos colonizadores, mas também dos povos indígenas, das pessoas negras, das mulheres, que também foram importantes nessa história e, às vezes, não são tão representados assim no conhecimento histórico. E aqui, a gente vai ter mais uma questão do Enem, que trabalha um pouco uma noção de patrimônio, de cultura. E a gente tem uma imagem, então, nessa questão, na questão 85 do Enem 2019, do Caderno Azul. E a gente tem uma parede branca em que tem uma representação, então, tem duas fotos de pessoas indígenas, uma pessoa indígena com um chapéu, com um chale, com uma vegetação atrás, e outra de várias crianças indígenas. E no meio dessas duas imagens está escrito Nuestra cultura no cabe em sus museus. O que quer dizer, então, nossa cultura não cabe nos seus museus. O enunciado da questão, então, produzida no Chile, no final da década de 1970, a imagem expressa um conflito entre duas culturas, entre culturas e sua presença em museus, decorrente da, alternativa A, valorização do mercado das obras de arte. Então, essa imagem, será que ela está mostrando uma questão de valorização do mercado da arte? Não me parece. Alternativa B, definição dos critérios de criação de acervos. Então, será que ela está questionando por que essas obras não estão nos museus? Pode ser, faz um pouco de sentido. Alternativa C, ampliação da rede de instituições de memória. E aqui a gente pode pensar, a imagem está pedindo, então, por mais museus? não me parece que é muito bem essa questão. Alternativa D, burocratização do acesso dos espaços expositivos. Ele não está reclamando da dificuldade de acessar os museus, ele está falando que os museus não têm indígenas no seu acervo. Ainda me parece mais a questão B. E alternativa E, fragmentação dos territórios das comunidades representadas. Então, realmente, essas comunidades, elas passaram para uma fragmentação dos seus territórios. Mas é isso que está representado na imagem? Não. A imagem está dizendo que a cultura indígena não cabe nos museus, então, que ela não está nos acervos. O que nos leva, então, a perceber que a alternativa correta é a alternativa B. Ela fala, então, sobre a definição dos critérios de criação de acervos e que os acervos do museu têm esse problema da representatividade que já fala ali no enredo da mangueira. Os acervos dos museus, então, têm muito mais obras sobre colonizadores, sobre pessoas poderosas, sobre homens brancos e não tem tanto espaço assim para a cultura indígena. Mas tem uma outra questão interessante que está nessa imagem, que a questão do Enem não problematiza isso, mas quando diz a nossa cultura não cabe nos museus, eles também estão afirmando que a cultura indígena é muito mais rica do que os vestígios que sobram dela, muito mais rica do que os objetos materiais que são expostos no museu. E também no sentido, então, de que a cultura não cabe num museu, da mesma forma que o conhecimento histórico não representa essa totalidade, essa diversidade daquilo que aconteceu, da vida. Então, a cultura, a vida de indígenas não cabe nem no museu, nem no conhecimento histórico, mas a gente precisa procurar formas de representar eles de uma maneira fidedigna e respeitosa também, que é uma coisa que ainda hoje não acontece, ou acontece muito pouco. E aqui, então, a gente chega na questão do que é o patrimônio. E a gente pode pensar que o patrimônio são aqueles bens que a gente herda. Quando a gente recebe quando a gente recebe uma herança, a gente está recebendo um patrimônio. E a nossa cultura, ela é o nosso patrimônio histórico-cultural. E ele está dividido, aí, então, entre material e imaterial. Uma parte dos nossos bens culturais são objetos, edificações que possuem um suporte material. E uma parte muito significativa da nossa cultura também é imaterial. Os hábitos, os costumes, a linguagem, as representações, as artes, fazem parte, então, daquele lado da cultura que não tem um suporte material. E para esses diferentes tipos de patrimônio, a gente vai ter diferentes estratégias de conservação. O patrimônio material e arquitetônico, ele vai sofrer o tombamento, que é uma tentativa, então, de preservar. Quando a gente alça um patrimônio oficialmente, a gente diz, ah, isso é um patrimônio. a gente está procurando uma estratégia para conservar esse vestígio do passado que é um testemunho importante da nossa sociedade. E o patrimônio material, a gente conservaria ele, então, preservando o objeto em si, a edificação, sem alterações ou tentando conservar suas características originais. E o patrimônio imaterial, a gente procura, então, descrever, relatar, registrar ele, para a gente poder preservar a prática. Aqui a gente tem alguns exemplos do patrimônio material, as ruínas de São Miguel das Missões, o cais do Valongo, que foi o cais que mais recebeu pessoas escravizadas no mundo, recebeu cerca de um milhão de pessoas entre 1811 e 1831. Aqui, um bem cultural, que é um testemunho importante da memória da escravidão, mas um patrimônio, então, uma memória da escravidão que não está exaltando esse momento, mas que mantém viva a memória dessa violência que aconteceu. Aqui, a cidade histórica de Ouro Preto, também um importante patrimônio material e os patrimônios imateriais, então, esses bens culturais que sofrem o registro, e o Brasil tem uma diversidade muito grande de patrimônio imaterial, como a roda de capoeira, a arte kuziwa dos wajapi, que é também um, que consiste nos desenhos, nas pinturas desse povo, e a gente pode pensar que o grafismo da arte kuziwa também é uma forma de escrita, é uma forma diferente da nossa, e aí um patrimônio cultural brasileiro muito importante. E, a gente não vai ter tempo agora de fazer essa questão, que é uma questão também importante, que fala sobre o patrimônio, mas voltando para a nossa situação problema de como lidar com a memória e os monumentos da escravidão, ninguém quer, então, ninguém defende que a memória da escravidão seja esquecida, seja apagada, seja destruída, mas o que a gente pode propor, então, é que em respeito aos povos indígenas e às vidas indígenas, que esses monumentos, então, talvez, devam figurar num museu, que se a gente colocar essas estátuas, não na via pública, em praças, mas em museus, a gente vai estar mostrando que as homenagens, a colonização, a violência, a escravidão, elas têm lugar no passado, que a nossa sociedade não corrobora com essas homenagens enquanto monumentos, que a gente pretende transformar esses monumentos da escravidão, então, em documentos para que eles fiquem no passado. Tá, pessoal? Então, era isso na nossa aula de hoje sobre o patrimônio e cultura, espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem acompanhando aí as nossas aulas. Obrigado, então, e fica aí o recado da Mangueira, Mulheres, Tamoios, Mulatos, eu quero um Brasil que não está no retrato. Porque a gente tem um bruxo que a gente também tem um�니다. em geral,